A CIDADE NO BRASIL 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 PADAMENTAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o tempo, Zará, Zará, Tempo Olha o tempo, Zará, Zará Sou de Xangô Olha o tempo, Zará, Zará, Tempo Olha o tempo, Zará, Sou de Xangô A noite A pessoa vai dormir Não amei de fazer nem pelo sinal A maioria Levanta de manhã Lava o rolo, tem uma mulher que vai lá para o banheiro, se finta, coisa e tal Não se lembra que se levantou E usou uma noite Né? É que não usamos a noite? Não dormíamos dentro dela? Por que não agradece? Deve ter alguém impulsionando isso tudo A gente nem sequer se lembra Oh, Zambelê Oh, Zambelê Zambelê partiu pensando No caminho de voltar Mas o mundo foi rodando E para o nosso lugar É, lugar Veio o dia Veio a noite A luz do sol virou luar E nos olhos de Maria A tristeza foi rezar É, rezar Maria na beira da praia Viu a saudade chegar Chegando nesse Rio de Janeiro Eu ainda trouxe minha sanfona de oito baixa E para chegar em uma escola de samba Meu caminho foi longo Sabe por quê? Porque eu cheguei na... Ele não queria me aceitar Não aceitava por quê? Ele via crioulo tocando sanfona Com a sanfona nas costas E volta Que nem é lugar disso Eu digo Mas eu queria tocar Ele disse Não, você está enganado Esse negócio de... Esse negócio de calangra Falou do outro lado Aqui é escola de samba Eu digo Eu posso bater um negócio desse aí Isso tem nome Isso é tamborim Sabe como é que é? Eu digo Mas eu não conheço nada Ele disse assim Pode bater aí Mas quando eu estou batendo Tamborim Ele não sabia bater direito Estou olhando os outros bater Ele não sabia bater direito Mas o gesto que eu fazia Estão vendo Que um troço está nas minhas costas Fazendo um voo Ele daí Me levaram para um canto Perguntou assim Escuta Você está armado? Eu digo Eu não Eu trago minha foice comigo Minha menina Ele disse assim Que menina? Eu digo Minha foice Aí Toma essa foice desse menino aí Toma a foice desse menino aí Aí Digo Não, não Então eu vou embora Você Vamos levar minha foice Não vamos entregar mais Então você deixa eu ir embora Então você vai embora Quando você vem aqui Você vem sem foice E sem a sanfona Voltei lá de novo Porque aqui antigamente Tinha umas calças Fescando cirico Eu usava aquelas calças E eles diziam assim Esse cloro está pescando cirico E eu longe de saber O que era pescando cirico Eu digo Mas eu não estou pescando nada Era a calça que era Era cá em cima Eu digo Aí foi um curso E ria Aí Eles arrumaram Arrumaram uma roda Assim Aí disse Olha isso é roda de samba Cada um aqui vai dizer um verso Aí eu disse um verso Disse um verso Mas calangueado Aí eles cantaram lá Eu disse Retetê calangudeu Retetê calangudá Você é fracanã Imagina E eu canto Você imagina Não, não é assim não Samba não é isso Samba não é assim não Samba é assim, assim, assim Aí ele me levou Para um canto Ele disse assim para mim Olha rapaz Você serve Garoto, você serve Eu vou te ensinar Como é que se faz samba E você vai me trazer aqui um samba Gostou de alguém Eu disse Porra, não tem não Já gosta da minha mãe e do meu pai Ela disse Não Assim, uma namorada Você nunca teve uma namorada Não Mas é fácil de arrumar E existia um atal de Maria Pimpim Aquelas mulheres que dava bola a todo mundo Eu digo Eu vou namorar essa aí Eu vou aproveitar essa aí Eu vou nessa aí mesmo Ela disse Se você vai me namorar Você tem que arranjar 10 mil reais para mim Eu falei O que? 10 mil reais Aí eu falei A menina falou Que eu tenho que arranjar 10 mil reais para ela Arruma? Você não tem dinheiro não? Eu falei Não, eu tenho 5 Então dá os 5 Eu digo Mas não vou ficar sem ninguém Essa tarde Maria Disse a mim Eu vou te abandonar Que você não me dá dinheiro Aí eu fiz assim Vai meu amor Que eu não te quero mais Não, não me sai da lembrança Esse maldito dia que tu me deixou Perdão você não terás Tens um coração de pedra Meu prazer é te ver, dona Zá Pagar com a mesma moeda Aí isso aí não vai se quiser Então não vai se quiser Houve uma junção De duas escolas Aí ficou a união de Jacarefa Guar Eu tô num falanque Cantando Aí chegou o Natal Aí o rapaz subiu para anunciar A chegada do Natal Aí ele pediu que o rapaz Deixasse eu acabar de cantar Quando o Natal subiu no falanque Para agradecer Para o pessoal Ele disse para o presidente assim Olha Eu também Eu tô muito agradecido a vocês Mas eu vou levar esse menino Para Fortela Lá vou eu para Fortela Aí conheci o Candê Aí viraram para mim Numa reunião da ala De composição da Fortela Que naquele tempo Na ala da Fortela Para encostar Tinha que saber fazer O Candê virou-se para mim E perguntou assim Escuta Tu sabe fazer essa manhã mesmo Negão O Waldir 59 Botou o pé dele em cima do meu E tá calcando Aí eu olhei para o Waldir 59 E disse assim O que? Tá me achando bonito? Eu digo não senhor Aí o Natal disse assim Vem cá menino Foi De graças a Deus Porque Vem cá menino Dizou Candê De hoje em dia Esse menino pertence A ala dos confrontoes da Fortela Aí veio um festival De samba na Fortela Aí Vai concorrer? Eu vou Aí todo mundo cantou sangue Aí eu conheci Um Waldir rosa Grande Waldir rosa Eu conheci a Candeia Casquinha Monarco Waldir 59 O Ficolino Põe meu companheiro Ali era Fina Flor De matéria de Alé de compositor De escola de samba Era Fina Flor Tô ouvindo Pô vou fazer Sobre um samba Sobre um moleque Coitado Aí eu digo Não Não vou nesse caminho Tô Tô chegando agora Aí eu fiz um samba de terreiro A missa em madrugada Convidou linda manhã Para ir uma festa Na casa do dia Este então chamou o sol Que se apresentou E reclamou A presença da chuva Que não estava Num traje a rigor Foi Quando o tempo passou Para chamar a tarde Que veio bonita também Não demorou a noite Se apresentou com alguém Este alguém era a lua Que clareava todo o universo Este é um dia De uma noite bonita Que eu canto em verso A missa A missa em madrugada Aquilo não é mal Isso é se for Criolo Bem diferente Quem ganhasse o concurso De samba de terreiro Poderia compor Samba de rede Quem fizesse parte Aí ganhei samba de rede também Foi quando Esse já volou Vê na bateria Tira a dente Valoroso Marche Inconfidente Que o Brasil Possuiu Em Vila Rica Cidade de Minas Gerais Há muitos anos atrás Foi falco De um capítulo a mais Da nossa história A senha Do revoltado Era tal Diogo batizado Para que o Brasil Fosse libertado Pelos conspiradores No meio do povo No mundo da lua Me vejo de novo Na boca da rua No meio do povo No mundo da lua Me vejo de novo Na boca da rua Olha a finta da moça Sem pintura Olha o carro Que corre Sem pensar A pele do solo Que o baque fura A faixa que é feita Para chegar O guarda que fecha Vê o sinal O cego que vê Sem ilusão E a bota Na banca de jornal Solusa Sem ver a solução No meio do povo No mundo da lua Me vejo de novo Na boca da rua No meio do povo No mundo da lua Me vejo de novo Na boca da rua O fusca Que se afoga No canal do mangue A moça Que se joga Do oitavo amor O pobre Que se cobre De notícia E sangue E a vida Que não muda Muda Assiste a dor No meio do povo No mundo da lua Me vejo de novo Na boca da rua Quando ele começou Na polícia Ele começou Na invernada Ele deu a fé Determinou a fé E foi o dia Que ele se mascou Que o candê Era mau Candê era mau Candê ele não fazia Mas ele Se ele queria Uma pessoa Queria aprender Uma pessoa Ele apontava Para o colega Olha Vou chegar Vou abraçar É Vou chegar Vou abraçar O fulano Que eu quero E você vai lá Depois aprender Aí ele chegava Ah mas aquilo Ficou manjado Quando o candê Assaltava da invernada Para vir Com medo da rapaziada Todo mundo devandava Não sabe como é É porque Nem conhecia Mancando Não sabe como é Porra Todo cara que candê Abraça Entra em cana Candê Conheceu uma criatura Ali na Lapa Quando ele de candê Chegava na Lapa Falei Vê um detetive candê Meu Deus Aquela correria danada E teve uma velha Que ficou Não sabe Teve uma velha Que ficou Era a mãe De uma menina Que falava Com um rapaz Que era a sobrinha Do Natal O falecido Natal O Ica Você está bonita Aquele tempo Tem umas negas bonitas Então O candê Diz Por que você não correu Sua velha safada Aí ela disse assim Não eu não corri Porque eu não tenho medo De gente Eu não tenho medo De gente Se você fosse bicho Eu correria Mas você não é bicho E por causa daquilo A velha levantava Não deu essa tapa na cara Ela virou-se o candê E falou Olha Você não deu essa tapa Na cara Mas você não vai ter mão Para dar tapa A mais ninguém E foi disso Certo Tá Ele se fez E meteu Num balaio de gato Com Dono de uma barraca De peixe Na Praça 15 O cara era podre De rico Dono de cinco Ou seis Barracas De peixe Na Praça 15 Aí só porque Encostou no carro dele Ele já estava Meio mamado E uma semana depois Desse acontecimento Na Lapa Aí ele deu a volta Foi atirando Nos pneus do caminhão Aí quando chegou Na Boalé O cara já estava esperando Ele com a 7.65 No peito Ele aí virou O cara nas costas Pegou nas pinhas Aí ficou na cadeira De roda É uma cicatriz É uma tatuagem É uma fogueira No coração É querer morrer E não ter coragem É achar que a vida É uma solidão É ela O retrato negativo É feita A gente está vivo E não ter sombra no chão É um desespero É uma agonia É uma reza triste Sem oração É uma noite escura Como a do vigia É uma agonia Em forma de perdão O pagode Antigamente era Um batizado Por exemplo Você chegava Num botequinho Assim Dizia Ó Vou batizar o moleque lá Vai ter um pagode Aí todo mundo se reunia O que é que eu preciso levar? Se você não precisava levar nada Eu não levava nada Se fosse preciso Um levava uma caixa de cerveja Outro levava Um Fandeló Que naquele tempo Tinha Fandeló Fandeló era Uma broa desse tamanho Eu comeia Toda Tinha as salsias Tinha linguiça Fazia aquela mistura E botava na panela Aí você apanava a tua família A apanava a minha Isso aqui é a apanava dele Isso aqui é a apanava dele Se reunia Aí Na palma Vamos cantar um pagode? Vamos Aí Cantava um pagode Dizia um verso Vamos tomar uma cerveja Agora é a hora de dar o recreio Todo mundo parava Vamos começar de novo Vamos começar de novo E aquilo E até meia noite Uma hora da madrugada Isso não são horas De você chegar Só pra me contrariar Eu vou te abandonar Já estou cansado de fernar E olha que eu vou Eu vou te abandonar Já estou cansado de fernar A mulher para ser minha Tem que ser camaradinha Comi pão com banana em casa E diz pra vizinha Que comeu galinha E nere de titivo e nere Conversa fiada que eu fui sabedor Deste um baile em sua casa Você não me convidou Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Salve-o, aleluia Minha negra Minha negra não quis trabalhar Mas as águas continuam A alegrina A alegrina beira d'água Chora a terra que nasceu Eu também tenho chorado Pelo amor que foi meu Mas é, isso não são horas De você chegar pra parar Só pra me contrariar Eu vou te abandonar Já estou cansado de fernar E olha que eu vou Eu vou Te abandonar Já falei pra você Já estou cansado de fernar Isso é o pagode Conceição era uma mulher assim Uma mulher da vida, sabe como é? Então, ela se virava no engenho novo E enquanto ela me ameaçava Ela dizia assim O dia que você me largar, preto Eu vou tirar teu pescoço fora Mas eu digo, tá, tá certo Eu dizia Mais um ano E o tempo tá passando Mas eu estudando uma maneira Como vou sair dela Quem foi me buscar foi um colega meu Você tava preso, né? Tava preso E esse colega meu Era a polícia ali na Na Marechal Floriano Aí eu contei a ele Dizia, ah, vou fazer um negócio contigo Eu vou te buscar Vou dizer que você tá preso Vou levar uma intimação Vou dizer que você tá preso Como é que é? Eu digo, é o quê? Ô, rapaz Você sabe de uma coisa? Quando esse menino chegou lá William, o nome desse rapaz Chegou lá Aí Se eu falo Ela veio logo Se eu desejo O Seu Sebastião Vitorino Está Com a intimação na mão É meu marido Não, eu tô perguntando se ele está Eu tô deitado Eu tô sabendo que o cara vai Eu tô deitado Dizia, ah, um branco tá te chamando aqui Aí ele falou Eu acho que é a polícia Eu digo que Eu tô deitado Tá ruim O que que você fez Eu digo, calma Porra Os caras descobriram que eu matei o outro O quê? Os caras descobriram que eu derrubi o cara Digo, porra, vai ficar ruim Mas não tem nada não Pode Sai aqui pelos fundos Eu digo, não, senhora Sai pelos fundos Eu digo, não O que que é? Aí eu cheguei Aí o cara me mandou Vambora, negão Porque essa crioula dá medo O quê? Era um guardado de uma crioula Que come muito Tem uma raça de crioula Que essa raça de crioula eu entendo Essa raça de crioula Que tem a cabeça assim Meia de avião Hum, é a raça pior A raça que tem Cheguei em casa No fogão não tinha nada Frigideira Agora está lanterna Agora está lanterna No hospital Sousa Guiá Seu delegado Essa nega descobriu Que meu salário subiu Logo quis se envonecar Mas esqueceu Que o feijão subiu também O aluguel do mês que vem Na certa vai aumentar Também cheguei em casa No fogão não tinha nada Frigideira pendurada De papo com caldeirão E a nega, a véia, a cacara Toda pintada queria Grana emprestada Pra gastar lá no salão Disse pra nega Você está maluca Devolva essa peruca Se não vou lhe quebrar Ela pensou Que eu estivesse brincando Agora está lanternando No hospital Sousa Guiá Já vi coisa neste mundo Que não deu no meu olhar Mas eu tenho feito fundo Que era tempo pra contar Pra contar Vou contar pra quem não sabe Que o passado nunca encerra A maior distância cabe Em sete famos de terra É, de terra A saudade quando cansa De ficar presa na mão Vira a dor de uma esperança Que não dá no coração Esse negócio No fundo do bolso A passagem sem volta Eu sair daqui Vai buscar um dinheiro Na sadembra Vai sair daqui Com a conta da passagem Tem uma barreira Do lado esquerdo Quem vai Quem desce E ali tinha um ônibus Dessa magélia Imprensando um fusca Imprensando um fusca Ali naquela barreira Não sei se dizia Que eles deram E no ônibus Que descia daqui Desceu todo mundo Pra ajudar A tirar E tinha uma criança Um garoto Querendo sair Pelaquela janelinha E a mãe Puxando Querendo abrir Aquele troço Todo mundo desceu Eu digo Porra, mas eu estou Sem dinheiro Esse ônibus sai Como é que eu vou descer Eu estou lá Como é que eu vou descer Porra, no fundo do bolso Vai passar isso sem volta Isso é assim No fundo do bolso Vai passar isso sem volta Aí fiquei eu falando assim É, no fundo do bolso A passagem sem volta No fundo do bolso A passagem sem volta No fundo do bolso A passagem sem volta No fundo do sonho A viagem é a revolta No fundo do peito A reviravolta Primeira bateria Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Virou No fundo, no fundo A infância é um desmaio Do mundo redondo Rodando num raio A vertigem da vida Que vem e que vai Passaraio, passaraio Quem me deixe eu passar Se não for o da frente Não sou eu que vou parar Passaraio, passaraio Quem me deixe eu passar Se não for o da frente Não sou eu que vou parar É isso aí, minha gente O que se tem pela frente Que vale mais do que o valente Quem corre mais do que a corrente Não há bravura patente Nem covardia demais Aos que recuam pra frente E aos que avançam pra trás No fundo do espelho A imagem se solta Nos olhos vermelhos A coragem me volta Não quero conselhos Que se vão descontar A razão impopular E a minha revolta Eu sou pobre, pobre, pobre Mas não quero ser assim Eu sou pobre, pobre, pobre De marrer de mim Eu sou pobre, pobre, pobre Mas não quero ser assim Eu sou pobre, pobre, pobre De marrer de mim 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 Tinha 32 samba na fortela Agora você imagina quantos compositores Estavam dentro da fortela Carla Imperial gravando tudo E agora O 32º samba da noite Estava caminhando para duas horas da manhã Todo mundo lá Aí eu comecei Nesta avenida colorida A fortela faz seu carnaval Tinha um cara com Carla Imperial Aí começou a catucar o Carla Imperial Eu estou cantando E ele catucando o Carla Imperial E o Dienas fazendo assim Eu não estou nem Os negrosados se amaram E não puderam se casar A lua apaixonada chorou tanto Aí disse Pensa demais Gritou Isso é demais Como é que você fez esse samba, rapaz? Aí como é que eu estou? Você está voltando até todo mundo doente Aí eu falei Eu falei Mas o samba é ruim? Meu irmão Cantei a primeira, a segunda, a terceira vez Na quarta vez O pessoal já sabia o samba Aí o Natal disse assim Ó Samba da fortela é esse aí Aí todos os compositores disseram assim O samba é esse Olha que esse samba Me deu muito trabalho, compadre E na cidade tem um moço sentado perto de mim assim Foi sentado assim no canto Na janela Assim na cadeira do canto De um ônibus Freguesia Lá com São Francisco Estou eu O homem está me olhando O homem afrouxava a gravata Se ajeitava E eu estou aí Não sei o que Não sei o que lá Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não vai dar certo E tal E estou falando comigo mesmo E eu estou sentindo que ele está nervoso Sabe como é que é? Você sente que ele está nervoso Ele com uma parte assim Aí me olhava assim Eu nem me olhava assim Aí quer falar comigo Quer me ajudar Mas como que ele vai me ajudar? E eu estou lá Com o tema da fortela E não sei o que Que não sei o que lá Daqui um bocado Ele não aguentou mais Ele falou assim E se é samba da fortela É assim o senhor Por que? Se não O que eu acho bonito Ou como for Samba e rede Eu digo É assim o senhor Aí ele disse Pois é Isso aí Interessante Eu sempre tive vontade Eu falei Ah, meu Deus Já foi Para a terra Já foi embora a ideia Eu sempre Aí Aí corta Corta E ele tem uma coisa E para voltar Só no dia seguinte A gente tem que esperar Eu então sou assim Sou paciente Eu fico com raro No momento Depois eu Me acalmo Aí Sou obrigado a conversar Com a pessoa Para não ser mal educado Que não é meu feitiço Quando cheguei em Madureira Estou ensinando a fonte de Madureira Dando soco até no ar Quando vinha a ideia Ela fugia novamente Aí Silas de Oliveira Fiquei nervoso Estava encurtado Estava encurtado assim Esperando o trem Aí fez Que coisa Que tristeza Coitado de Cato Coitado de Cato Aí não está vendo Silas Aí quando ele Chegou Meu compadre Ô meu compadre O senhor está atrapalhado Eu digo Pô Silas Estou mesmo Quero dizer Tem uma coisa aqui Na minha ideia Que eu quero desenhar E não estou conseguindo Diz que é meu compadre Que o senhor está Com essa festa toda Eu digo Pô eu quero dizer Que a lua chorou E não sei o que Quero dizer tanta coisa Faz um pouquinho D'água de lá E forma um rio Faz um pouquinho De lá E forma um rio Deixa lá E a água E forma um rio E lá vou eu Forma um rio Rio, rio Ô rio-má 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 É o maior rio do Brasil Não, mas fora Do Amazonas É isso mesmo Que eu quero falar Das suas lágrimas Nasceu o rio-má Não, tá Das suas lágrimas Não está certo Não dá Não dá certo Aí em casa Deitado já Fingindo que estou dormindo Aí O soprano Nasceu o rio-má Ah, levantei Feito um moleque Dele um pulo Da cama Sofranto nasceu o rio-má Não Dali Atenção, atenção Grêmio Recreativo Escola de Samba Fortela Na passarela Ah, meu irmão Vai dar Ata Aquela sirene Aquela águia Foi entrando Aí Sobe lá no carro Catrônio Eu ia dar um troço Ia, mano Eu senti uma geladeira Vi um troço frio Vim subindo Quando chegou Nessas mediações Por aqui Eu falei O quê? Passar daqui É o relógio Nesta avenida Colorida A Fortela Faz seu carnaval Lendas E mistérios Da Amazônia Cantamos Neste samba Original Dizem Que os astros Se amaram E Não puderam Se casar A lua Apaixonada Chorou tanto Que do seu frango Nasceu Rei o mar A lua Apaixonada Chorou tanto Que do seu frango Nasceu Rei o mar E dizem mais Que já Sanão Bela Como uma flor Certa manhã Viu ser proibido O seu amor Pois o valente Guerreiro Por ela Ela se apaixonou Foi sacrificada Pela ira Do fagé E Na vitória Régia Ela se transformou Quando chegava a primavera A estação das flores Havia uma festa De amores Era a tradição Das amazonas Mulheres Guerreiras Aquele ambiente De alegria Terminava Ao raiar do dia Os quindolalá Os quindolelê Olha só quem vem lá É o saci fererê Os quindolalá Os quindolelê Olha só quem vem lá É o saci fererê E nesta avenida Nesta avenida Não há crente Que não tenha dúvida Nem ateu Que não tenha fé Não há pobre Que não tenha dívida Não há rico Que tem o que quer Desde quando Sofremo criou Esse mundo Não tem jeito não O amor Agoniza na terra Banhando de sangue Todo o chão Uma faca apontada No feito Uma lança O chicote Na mão A sanha Do preconceito Irmão Matando Irmão Tem gente Sem terra Nenhuma Tem gente Com terra Demais Tem gente Fazendo a guerra Matando em nome Da paz Ô Dudua Ordenem que Oba tá lá Semeia Paz na terra Pra esse mundo Melhorar Ô Dudua Ordenem que Oba tá lá Semeia Paz na terra Pra esse mundo Melhorar O dia que Esse sofrimento Pedir um resgate De dor Seu sangue Vai ser alimento Que seja Em nome Do amor A faca Que feriu O feito Já não entra Mais em ação Ser negro Não vai ser Defeito O branco O branco Vai ser Seu irmão Terra Só de Pouco Dono De todo mundo Será O homem Vai ser O padrão De tudo Que cultivar Lá Lá Antes, dentro da noite. Deixa eu de fora. Você não acha que esse motivo é muito fraco a gente. Você quer separar. Você está tendo um preconceito racial. Tem que se impor, descansar mais um pouquinho. Nunca me retrair. Lembra assim o passado? É por esses caras, essa coisa que acontece, que a gente vai aprendendo. E aí É por esses caras, essa coisa que acontece, que a gente vai aprendendo.